Olá, gatonas e gatos, tudo bem? Olha, eu aqui de novo, Cleide Rock, e dessa vez, vim mostrar o depois de reformado, o meu quarto, porque como vocês sabem, nós temos dois quartos, o meu, aliás, três, meu, maridinho e o de Apolo, certo? Então, essa parede, ela continua, tá vendo, do mesmo jeito, apesar de que eu gastei muito, vocês sabem que cada metro quadrado desse papel parede é 55 reais, então, a gente comprou em excesso, que deu para forrar um guarda-roupa lá do quarto de depósito. Então, aqui nessa parede, ficou os meus quadros com os livros que eu mais manuseio, certo? Aqui a minha cama também não existia essa cabeceira, chegou há uns 15 dias, né? Então, eu estou tentando ornamentar, né? Organizar também, com preto, prata, branco e preto e prata. E dourado. Então, aqui, olha, a minha cama ficou maravilhosa. Vamos para aqui, eu vou ter que tirar aquele abajur, ele é amarelo, mas combina até com o dourado. Aqui, eu sei que eu sou cristã, mas eu gosto de ter essas coisinhas dentro da minha casa. E eu fiz um altazinho aí, porque o que importa é que eu sirvo a um Deus livre, que ele me dá a liberdade de saber o que eu acho melhor para mim e que continuo dentro da igreja. Tem um ar-condicionado lá em cima, mais livros. Esses livros são quase todos para fazer vídeo para vocês. Quando eu voltar, aliás, já estou voltando com mais frequência. Esse armário, isso aqui, era para ser um aparador da sala. Só que, a pessoa perguntar as coisas, a Cleide Rock, é mesmo que perguntar a criança de 5 anos. Quando o senhor veio aqui e perguntou qual a altura que a senhora quer, eu disse um metro, que eu tenho um metro e meio. Veja bem, não dá para ser escrivaninha. Não dá para ser, que eu poderia muito bem, onde encontra-se essas coisas, colocar todas as minhas maquiagens, colocar um espelho aqui, porque aqueles outros espelhos do outro quarto, eu fiz tudo doação. Gente, eu doei mesa de cozinha nova, eu me arrependi, a mesa, eu estou super arrependida. É, porque eu poderia dar outra pessoa que tinha mais necessidade, mesa nova, de mais de mil reais. Esse vidro aqui, ele é mais de mil reais. Olha a largura do menino, tá vendo? Então, aqui ficaram as fotos dos netos, alguns filhos, dos filhos, já está faltando uma. Embaixo, é, vou, quando chegar, porque eu nunca fiz compra no, como é aquele negócio, shopping, não sei aquele negócio. Eu fiz para colocar flores. Gente, isso aqui, na verdade, é um porta, é, talher. Mas o que acontece? Não escorre água, fica caindo aqui pelas laterais. E isso me custou 49,90, lá na Le Biscuit. Então, um absurdo. Esse outro, foi mais caro ainda, que também, foi na Le Biscuit, eu comprei, foi 59,90, 60. Então, ali eu fiz um porta-lápis, né? E aqui tem esses dois, tem um cogumelo e um, é um passarinho. Só que, depois que eu cheguei em casa, que esse aqui foi compra, isso que eu fiz. Depois que eu cheguei em casa, eu achei ele palidozinho. Mas eu vou tentar ver o que é que eu posso fazer, porque eu gastei mais, 180 reais de tinta, spray, e não... A pessoa que não pede informação é burro, então eu sou burra. Então, não pedi informação, as cores não saíram do jeito que eu queria. E resultado, eu perdi três tintas, porque eu tive que recomeçar. Desse lado, vocês estão vendo o que é o meu computador. Esse computador, ele grava vídeo, ele grava CD, ele grava tudo. Olha, ele é completo. Lá embaixo, tá a minha impressora. Aqui, eu também, essa minha TV não era essa. A outra era de 55. Essa é de 65 polegadas. Também comprei o painel suspenso, como vocês estão vendo. Que ficou mais bonito. Aqui na frente, eu, como sempre, meus livros, um abajur ali, porque quando eu quero ficar só focando a... Como é que se diz? O computador, ele é o suficiente e a lâmpada é de LED, certo? E ali são muito... Eu tenho muitas coisas que meus inscritos, quando eu estava bem em evidência, me dava... Eu não vou jogar fora, gente. Tá lá no outro quarto que ainda vai ser arrumado e vou mostrar a vocês. Outra coisa. Aqui vocês vão dizer, mas você botou prateado? Prateado, eu ainda estou na dúvida. Porque, como eu falei, o nosso das tintas, isso aqui é novo. Eu trouxe do Recife, foi sexta, sábado. Sexta que eu fui. Eu trouxe do Recife, saiu muito mais barato que eu comprar aquelas tintas e não ficar boa. Aí, só que o rapaz, quando explicou direitinho que eu tinha que dar uma demão preta pra depois botar o prateado, foi que eu... Tá lá na frente alguma coisa. Mas, caso isso não dê certo, vai pra o quarto de maridinho, porque o de maridinho, todo dele é... Como é que se diz? Prateado. Ali, como vocês sabem, é o meu guarda-roupa. Um dos meus guarda-roupa, naquela parte dali tem uma das partes de maquiagem, de pincéis que eu tenho. Aqui vocês estão vendo o panorama. Esse aqui, essa parte daqui, eu quero deixar só branco, por isso que eu vou tirar o prateado, só branco e preto. Lá em cima sou eu e minha filha, caçula. Aqui sou eu e aqui sou eu e maridinho no nosso casamento civil. Bem diferente, né? E aqui, como vocês estão vendo, que eu não quero aparecer, aquelas minhas maquiagens. Gente, todos esses pincéis, eles são importados, são legítimos, originais. E eles são profissionais. Mais dois anos dos bichinhos aí, mas o maridinho comprou um tal de um álcool, que vai passar no... Nesse cabo aqui, nesse cabo, porque ele tá pegajoso, como se você tivesse colocado cola. Então, vai passar por... Agora foi caro, porque ele só vendia de litro. Aí eu achei caro, né? Pra fazer só uma limpeza dessa é o suficiente. Então, aqui tem um pouco da minha maquiagem. Depois eu vou mostrar a vocês, né? Como o meu guarda-roupa. Que eu tenho três. Então, lá em cima são as roupas de inverno. Que aqui na Paraíba quase não tem inverno, mas vai continuar ali. Então, eu gostaria de lembrar vocês que eu tenho um sorteio lá no Facebook pra os meus inscritos fiéis do meu canal. Caso queiram participar, tem que assistir o canal. Tem que dar o joinha, tem que comentar e assistir todo dia, inclusive as propagandas. Até agora, só encontrei duas pessoas que fizeram isso. Os demais só dão joinha. Tá lindo, gostei. E pronto. E eu não sou burra, eu sei como é que é. E eu olho no meu... Onde marca o tempo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Se esse ventiladorzinho tá aqui, porque às vezes em madrugada, quando eu estou com frio, eu não botei ele na... Que ele tem aquela bancada bonita. Mas eu já derrubei duas vezes. E ele é da... Polishop, cara que só molesta. Aí eu vou deixar ele ali, porque é só pra esfriar quando madrugada começar a fazer muito frio. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão sempre. Beijo de luz pra cada um de vocês. Ok? Beijos. 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 Obrigado.